Tamba experiência lidera fundo o Dilori Timor Getanukun Rasekan, representante ex-juventude clandestina José Suku Sia e a post-administrativo Maubici, município Ainaru, declara apoio que irá alasana na Guzmão o de Caertanukun e a periodo turmai. Lihusi conferência imprensa sábado semana, representante ex-juventude clandestina, amutu com membro veteranos Balung, post-administrativo Maubici Nian, declara apoio que irá alasana na Guzmão. Mãe Suku Sia e a post-administrativo Maubici Nian, declara apoio que irá alasana na Guzmão. Mãe Suku Sia e a post-administrativo Maubici Nian, declara apoio que irá alasana na Guzmão o de Caertanukun e a post-administrativo Maubici Nian, declara apoio que irá alasana na Guzmão, Mãe Suku Sia e a post-administrativo Maubici Nian, declara apoio que irá alasana na Guzmão o de Caertanukun e a periodo turmai. Mãe Suku Sia e a post-administrativo Maubici Nian, declara apoio que irá alasana na Guzmão, post-administrativo Maubici Nian, declara apoio que irá alasana na Guzmão. Mãe Suku Sia e a post-administrativo Maubici Nian, declara apoio que irá alasana na Guzmão, post-administrativo Maubici Nian, post-administrativo Maubici Nian, declara apoio que irá alasana na Guzmão, post-administrativo Maubici Nian, declara apoio que irá alasana na Guzmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.